Bom dia, gente. Boa tarde. Não sei, a gente tá meio meio dia, mas tá comendo coxinha, então não sei como eu definiria. Meu nome é Carla, eu sou graduada de Sistema de Informação pela Universidade de São Paulo e eu trabalho com BI. E eu sou apaixonada por isso, por ciência de dados, por análise de dados, Big Data, BI, banco de dados. São coisas que eu sou apaixonada porque eu acho incrível como a gente resolve inúmeros problemas e toma decisões melhores utilizando dados. Essas são as minhas redes, Carla PR Vieira ou Carla PRV. Eu participo de algumas comunidades, eu decidi trazer pra mostrar pra vocês. A primeira é o Maker's Code, que busca empoderar mulheres na tecnologia em cargos de liderança. Então, eu convido vocês a conhecerem mais, participarem, pra apoiar a comunidade. Garota CPBR, que tenta levar mais mulheres pra dentro da Campus Party. E o Training Center, eu acho que muitos de vocês já devem conhecer, que é uma comunidade que é muito legal porque tem um programa de mentoria. Então, se você ou quer mentorar alguém ou precisa de um mentor, que geralmente eu acho que a gente sempre tá nesses dois papéis pra sempre. Ou mentorando alguém que tá antes da gente, ou sendo mentorado por alguém que já tá um step a mais. Então, é uma comunidade muito legal pra vocês participarem. Bem, a nossa agenda vai falar sobre Big Data e mineração de dados. Eu vou dar uma introdução porque eu não sei se todo mundo entende o conceito, antes de eu começar a falar de Python e Machine Learning. A diferença entre Machine Learning e Inteligência Artificial, que as pessoas geralmente ficam bem confusas. O que é uma coisa, o que é outra. E o que é aprendizado profundo, que as pessoas ouvem falar. Um exemplo prático, eu trouxe de mineração de texto. Então, eu trouxe um exemplo de como é o processo pra usar Machine Learning pra mineração de textos. E a gente vai falar um pouquinho, vai ter uma conclusão falando de carreira e alguns sites que vocês podem buscar mais, aprender sobre o assunto. Primeiro, por que a gente tá falando disso? Porque houve um crescimento exponencial de dados depois que surgiram redes sociais e internet. As coisas ficaram muito absurdas, chegaram no nível que é uma escala que eles chamam, que é a escala Z, que é uma das maiores escalas que tem, que é 10 elevado a 21. Então, a gente tem muita informação e como a gente tem, os algoritmos ficaram mais valorizados justamente porque a gente tem muita informação. Eles precisam de um input e os inputs são os dados. Quanto mais dados eles têm, melhor eles tomam uma decisão. E a gente que chegou nesse ponto, não teve um momento zero, a partir de agora a gente pode usar o algoritmo Machine Learning. Mas sim que eles foram crescendo no desempenho porque a gente tem mais informação pra processar. Então, os 3Vs do Big Data que as pessoas ouvem falar, tem várias versões, eu acho que essa faz mais sentido. Que é velocidade, variedade e volume. Então, a gente produz dados muito rápido, de diferentes formas. Tem áudio, tem imagem, tem vídeo, tem texto. Tem mil formas de dados que a gente produz e em volume muito grande. Então, é tudo muito rápido, de muitos tipos diferentes e em grande quantidade. Então, a gente precisa ver formas específicas de analisar cada um desses dados que tragam um bom resultado e tragam insights pra gente. Principalmente pra dentro de empresas. É um conceito do que é a mineração de dados. É o processo automatizado de captura de grandes conjuntos de dados pra você ou prever coisas no futuro ou analisar coisas que já aconteceram. Então, você tomou uma decisão na empresa e quer avaliar o resultado. Você pode usar machine learning. Ou se você quer prever pra tomar uma decisão pra evitar problemas no futuro, também você pode usar aprendizado de máquina. Um outro conceito que eu acho bem legal, que é a cadeia de valor do conhecimento. É mais acadêmico, mas eu sempre acho legal trazer. Que existe uma diferença entre dado, informação, conhecimento e sabedoria. Eu acho que pode ser muito bem definido com essa frase, que é Um dado não vira informação se você não souber o que ele significa. Uma informação não vira conhecimento se você não enxergar relevância nela. E conhecimento não serve pra nada se você não aplicá-lo de maneira apropriada. Então, não adianta nada você ter dado se você não vai analisar, se você não vai utilizar. Então, isso é muito importante e tem feito diferenças muito grandes dentro das empresas. No meu trabalho, eu vejo isso diariamente. As pessoas querem responder perguntas e têm hipóteses. Ah, já trabalhei, já vi sim outra empresa. Funciona mais ou menos assim, só que ela não pode tomar uma decisão de uma empresa gigantesca baseada no achismo, numa hipótese do que aconteceu no passado. Ela tem que ter o dado que apoie e dê suporte para o que ela está falando. Então, ela tem que ter certeza. E com o dado você consegue dizer com certeza. Ou com uma probabilidade muito alta, que a gente considera como uma certeza, para conseguir tomar uma decisão. O processo geralmente de descoberta de conhecimento a partir dos dados foi proposto em 1999 e ele funciona assim de maneira. Você vai selecionar os dados, mas você vai selecionar os dados que resolvem ou que você acha que podem responder o seu problema. Então, você vai analisar o seu consumidor, porque que ele não está vendendo tanto, você vai selecionar dados que vão provavelmente te responder essa pergunta. Você vai selecionar quando que ele criou a conta, que tipo de coisa que ele já comprou, ou outras informações que você tem acesso que não tem a ver com o seu site, mas que podem ter a ver com o comportamento do seu consumidor. Você vai pré-processar esses dados, formatar, minerar, que é extrair o conhecimento, interpretar o que você conseguiu extrair daquilo e representar visualmente, que eu acho que é uma parte muito importante, que envolve soft skills de comunicação, conseguir apresentar para pessoas que não são técnicas dentro da sua empresa e do seu time, e explicar para elas, ó, encontrei isso, encontrei essas informações e consegui explicar visualmente para aquelas pessoas o que você descobriu. E a gente vai tentar passar por esse processo. Então, a aprendizagem de máquina é justamente o que eu falei, são algoritmos que já existem, eu vou passar por alguns deles para explicar, mas o que aconteceu é que a gente tem muitos dados agora, então eles ganharam muito valor e eles estão trazendo resultados muito melhores justamente por isso. E esse gráfico eu acho que explica muito bem, então, a inteligência artificial pode ser vista como uma grande área, que é automatizar tarefas humanas, basicamente. Se você está automatizando uma tarefa humana, é inteligência artificial. Se você automatizar uma série de regras que você programava na mão, é inteligência artificial. E machine learning e deep learning são sub-áreas dentro disso, tá? Então, vejam dessa forma, tem um campo grande que é inteligência artificial e machine learning e deep learning são campos dentro de inteligência artificial, sendo deep learning um campo dentro de machine learning. E deep learning geralmente envolve redes neurais, então é uma das coisas que o pessoal gosta muito de estudar, eu confesso que eu não sou especialista no assunto, não estudo sobre isso, mas é uma coisa bem legal para se estudar também. Uma forma de conceituar isso é que um programa de computador aprende se ele é capaz de melhorar seu desempenho em determinada tarefa, sob alguma medida de avaliação, a partir de experiências passadas. Então, quando você fala de aprendizado de máquina, realmente, a máquina vai aprender algo, só que ela vai aprender algo com experiências que você vai dar, que são os dados, que é uma forma de experiência. Uma determinada tarefa, as pessoas às vezes acham que um algoritmo de machine learning vai resolver todos os problemas do mundo, sendo que ele resolve uma tarefa. Podem ter problemas que são resolvidos por inúmeros algoritmos de machine learning. A Google tem diversos problemas que são mais de 15, 20 algoritmos que resolvem aquele problema, porque cada algoritmo vai se especializar em uma tarefa para resolver um problema muito maior, não tem como um algoritmo fazer tudo sozinho. E tem que ter uma medida de avaliação, para você avaliar se o resultado que você está obtendo é bom ou não, se os dados são bons ou não, porque se você colocar dados ruins, vão sair respostas ruins. E experiências passadas, que eu acho que isso é muito legal, porque você sempre vai tendo mais informações e novas informações ao longo do tempo, e o seu algoritmo tem que ser treinado novamente para conseguir se adaptar com as respostas novas, com os dados novos. Um exemplo é o Google, eu acho que vocês já devem ter visto o Smart Reply, que ele te dá umas sugestões de respostas por e-mail, e isso é mineração de texto, eliminar os e-mails, para entender qual é a resposta mais adequada e que faça sentido. E a classificação de spam também é uma forma de algoritmo de machine learning que é determinado como um algoritmo de classificação. O Netflix também é um sistema de recomendação, ele analisa os dados dos usuários para você conseguir te recomendar perfis parecidos. Entre os métodos que a gente tem, a gente analisa o aprendizado indutivo e a gente divide em supervisionado e não supervisionado. Supervisionado, classificação e regressão. Um exemplo de classificação é o exemplo de processamento de imagem. Você já deve ter visto a PIS que você coloca uma imagem e ele te fala que tem na imagem, tem uma garrafa, tem uma pessoa que ele pode determinar é um homem ou é uma mulher de tantos anos. Isso é uma classificação, então ele recebe várias imagens com rótulos, por exemplo, várias imagens de mulheres e tem um rótulo, ah, isso é uma mulher. E várias imagens de homens com rótulos, isso é um homem. E ele tem que, a partir de quando receber dados novos, conseguir, com base no que ele já tem armazenado, comparar e classificar homem ou mulher. A gente vai falar hoje, mas é sobre aprendizado não supervisionado e a gente vai falar de agrupamento, tá? Porque a gente vai fazer mineração de texto e vamos trabalhar com agrupamento. As pessoas sempre me perguntam as linguagens mais utilizadas. Eu peguei esse survey de 2017 e ele fala SQL, Python e R. Eu acho que são as top mesmo. Tem Scala, tem Java. Hoje eu vou mostrar um exemplo de Java e Python. Então, no meu trabalho eu uso mais SQL, Python e Java. São as linguagens que a gente mais utiliza. Mas depende muito do problema que você está resolvendo. Não tem linguagem mais bonita, melhor que a outra. Depende do problema, de onde você está, o que as pessoas utilizam. O exemplo tem no GitHub. Eu coloquei ontem, depois de dar essa palestra várias vezes, eu finalmente coloquei o código no GitHub. Então, se vocês quiserem acessar para ver como que está feito, como que funciona, eu juro que eu tentei fazer um código bonito, limpo, entendível e compreensível. Está lá. O objetivo que a gente tem é encontrar uma maneira de agrupar automaticamente notícias em grupos de alguma forma semelhante. Então, a gente vai pegar várias notícias em inglês da BBC e tentar agrupar essas notícias. Isso é não supervisionado porque a gente não tem uma resposta. A gente quer justamente descobrir quais vão ser os grupos. Eu não vou dar dados de input para treinar, para depois pegar uma resposta. Eu vou mandar ele agrupar de alguma maneira. Ele vai agrupar do jeito dele. A gente vai ver como. E vai dar um resultado que a gente vai avaliar se faz sentido ou não. Formas de avaliar, a gente também vai ver como. O algoritmo chama K-Mins. Ele é um algoritmo de agrupamento, que é de clusterização. E ele recebe como entrada os textos, as notícias e como saída ele dá os grupos. Ele divide os textos nos grupos que você determina. Por isso chama K-Mins. O K é justamente o número de grupos que você vai determinar. Os dados são 2.225 notícias. E nessas notícias, a gente geralmente olha... Quando a gente fala de texto, as dimensões são as palavras distintas. Então, por exemplo, para a coordenada geográfica, as dimensões são latitude e longitude. Para texto, são cada uma das palavras distintas de todos os textos. Só que pensa que são muitos textos, muitas palavras diferentes. Isso vai dar uma dimensão muito grande, que vai dificultar o processamento. Então, no caso, deu 20 mil termos distintos, o que é muito complexo de analisar. E existem formas, que eu vou mostrar, de compartilhar com vocês, para reduzir essas dimensões. E sem afetar o seu resultado. Sem afetar a qualidade do seu agrupamento. Primeiro, a gente vai ter que reduzir etapas. Case folding, tokenização, remoção de stop words, redução radical e corte de termos. Primeira etapa, converter tudo para minúsculo. Para ele não diferenciar palavras que começam com maiúsculo no começo do parágrafo, ou que começam com minúsculo no meio do parágrafo. Porque tudo é a mesma palavra, no final das contas. Então, é a primeira coisa. Super simples. É realmente um ponto lower no Python, para poder reduzir tudo para minúsculo. Tokenização. Removação. Eu coloquei ali as primeiras linhas com a biblioteca que eu utilizei. Basicamente, é remover hífens, remover subtraço, remover pontos, remover arrobas, remover essas caracteres especiais que não vão ter valor semântrico nenhum para análise. Remoção de stop words. Stop words são palavras vazias, que tem listas prontas, tem bibliotecas com listas prontas. Então, agora, ainda, verbos, não tem, às vezes, muito significado. Preposições, artigos. Não tem valor semântico para você analisar e falar Nossa, esses dois textos são parecidos porque a palavra alguém se repete. Não tem valor nenhum. Então, a gente pode tirar essas palavras da análise. Redução ao radical, ou stemming, você pode achar dos dois jeitos, é justamente reduzir ao radical. Por exemplo, playing, plays e play. Você pode reduzir para play, que é o radical comum e que traz o valor. Então, isso é uma outra forma de reduzir os seus dados, porque todos têm o mesmo radical e são palavras relacionadas, de certa forma. Então, você não precisa ser tão específico e quebrar três vezes. Imagina se para cada radical você tivesse, sei lá, umas dez palavras. Você vai reduzir dez vezes o número de palavras que você tinha. Corte de termos. Isso é uma outra coisa muito interessante, que lendo sobre o assunto eu descobri. Primeira coisa, palavras que aparecem em, sei lá, muito pouco, não tem valor semântico, concorda? É uma palavra que aparece, sei lá, em três textos de 2.225 textos. Eu tirei. Palavras que aparecem muito, aparecem várias vezes. Significa que ela não tem um valor semântico para diferenciar um texto do outro. São textos diferentes e essa palavra aparece em quase todos. Aí eu tirei as que aparecem mais de 35% dos textos. Mas por que 35%? Isso foi uma hipótese minha. Aí eu testei, eu não trouxe todos os cortes que eu fiz, mas eu testei de vários cortes diferentes. 35%, 45%, 50%, ah não, tirei muito, tirei pouco. Fui testando várias vezes, tem uma coisa interessante para quem trabalha com IA e Machine Learning, que é parametrização. Então você tem que testar o seu algoritmo com diferentes parâmetros para ver o que vai funcionar melhor. E essa foi a dimensão, eu achei uma dimensão ótima. Eu até fiz um corte que tinha mil palavras, ele funcionou super bem. Então caiu de 20 mil para 7 mil palavras. Então a dimensão reduziu bastante, o processamento também vai reduzir. e a gente vai perceber que não vai ter uma diferença de ganho no resultado final. Agora uma coisa importante, as pessoas me perguntam, é texto, o algoritmo não consegue ler texto, eu preciso transformar em número, como eu faço isso? Sim, você vai ter que transformar em número, provavelmente em binário, para conseguir processar esses dados. E não é nada de outro mundo. Vamos lá. Tem duas representações dos seus textos, a binária e a TF. A TF é a frequência de termos. Binária, você vai ter uma matriz, você vai ter uma estrutura de dados, no caso, uma matriz com, por exemplo, se são 2.225 textos, vão ser 2.225 linhas e 7.000 colunas, que são os nossos termos. Então, para cada cruzamento, você tem uma célula, ah, no texto 2, o termo N não tem, zero. Ah, o termo N tem no texto não sei quanto, um. Então, tem ou não tem, zero ou um. Você representou o seu texto numa forma de matriz. Na hora de comparar, ele vai ver, ah, esses dois textos têm duas palavras em comum, então, pode ser que eles sejam parecidos. Então, ele já consegue fazer uma comparação mais justa. E é um arquivo CSV gigantesco, com não sei quantas mil linhas, zero e um, separado por vídeo. A TF já é diferente. Você tem zero e um? Não. Você tem a frequência. Então, você tem mais uma informação. Além de saber se tem ou não tem, você tem quantas vezes aquela palavra aparece, que é uma informação a mais, e a gente vê que tem um desempenho diferente. De referente, eu prefiro essa representação de TF, porque ela realmente faz uma diferença na hora de você analisar, porque você tem a frequência que as palavras aparecem. Então, você vê, ah, que essa palavra para esse texto é muito representativa. E também, é um arquivo gigantesco, CSV, separado com os números separados por vírgula. É basicamente isso. O que importa é como você vai ler esse conjunto. É uma linha, você pode ver isso aqui como uma linha só. Mas tem que ver como você vai ler no seu algoritmo, separando por linhas e colunas. O algoritmo, para explicar um pouquinho como ele funciona. Ele vai agrupar, como eu falei, não supervisionado. O que ele vai fazer? Isso aqui é uma abstração, tá? Porque no nosso caso, a gente tem 7 mil dimensões. A gente vai abstrair, para tentar, porque a gente não consegue imaginar. No caso de 2D, latitude e longitude, você tem vários pontos num plano cartesiano, e aí você vai agrupar de alguma forma. E o que acontece? Você pode ver que tem cidades que poderiam estar em outros grupos. O Conect Cut poderia estar mais próximo dessa cidade aqui de cima. Eu acho que é a minha cota. Poderia estar próximo da cidade de cima. Poderia. Se você rodar o algoritmo novo, pode ser que ele mude a disposição dos grupos. Não muito, alguns pontos vão mudar. Até por isso, ele tem várias iterações. Você pode determinar o número de iterações. É um parâmetro que também pode ser interessante. Você vai, eu quero que ele rode até ele começar a convergir para um resultado. Então, você pode parametrizar até que ele consiga convergir para um resultado que seja mais próximo. Mas isso é o que ele vai fazer. Ele vai agrupar os pontos. Ele vai falar, esse ponto é do grupo tal, que são os nossos textos, tá? Isso é só uma abstração. E ele vai conseguir agrupar. O critério de agrupamento, para que, é só uma distância euclidiana? Você vai fazer um ponto menos o outro. E falar, esse é mais próximo, esse não é tão próximo. Para texto, não tem como você fazer uma distância. Porque você tem 7 mil. Dá para fazer fazer uma distância, só que são 7 mil vezes. Então, você vai fazer para cada ponto a diferença entre o ponto do outro texto. E fazer a média disso. Então, vai ser um pouco complicado. Vai dar problema, por quê? Distância euclidiana, quando mais próximo de zero, mais perto. Para texto, não significa isso. Porque se está zero em um e zero em outro, significa que os dois não têm a palavra. E não ter a palavra não é uma característica de semelhança. Então, dá problemas. E tem outras formas de fazer isso, que eu vou mostrar. Isso aqui é só um print de como foi estruturado. Eu criei várias classes para calcular erro. Para calcular índice de performance, que é a silhuete que a gente chama. A camisa, que é a principal, que está em azulzinho, é a principal, a classe principal. E aí, um pouquinho da distância que eu falei. Distância euclidiana, aquela que a gente conhece. Um ponto menos o outro. Só que, para texto, não funciona porque você fazer zero menos zero, e você vai falar, nossa, zero, muito próximo. Está um em cima do outro. Não é verdade. Para texto, não é verdade. Similaridade do cosseno. O que ele faz? Ele pega dois vetores, porque a gente está falando de várias dimensões. Então, ele vai fazer vetores e vai calcular o ângulo entre os vetores e calcular o cosseno. E aí, você vai ter... Deixa eu ver... Ah, não, coloquei o slide aqui, mas não tem problema. Você vai ter o ângulo entre os cossenos e vai conseguir falar, ah, eles estão muito próximos de acordo com o cosseno daquele ângulo entre os dois vetores. Então, ele vai pegar todas as dimensões, fazer um... Eu não vou falar da fórmula, porque vocês vão ficar assim. Mas, tem uma fórmula específica que vai calcular esse ângulo, vai calcular o cosseno dele e vai dizer se ele está próximo de menos um, que vai de menos um a um. E ele vai falar, ah, quanto mais próximo de um, não sei o quê. Vai ter uma medida certinha que vai falar se os textos estão próximos ou não. Funciona muito melhor, porque no caso, para a medida zero menos zero, não vai ter aquele problema de, ah, é próximo. Então, essa medida geralmente é utilizada para texto e distância euclidiana para outros tipos de valores. Mas, tem uma questão. Ah, executou o algoritmo, está funcionando, rodou, ele deu uns grupos lá, como que eu vou saber se aqueles grupos fazem sentido ou não? Tem algumas formas de processamento, se eu fizer saída, fiz um log de execução, porque eu queria ver se ele convergia para um resultado, porque em algum momento ele começava a fazer o mesmo grupo sempre. Eu falei, ah, acho que é melhor parar, não precisa executar assim 100 vezes, porque vai demorar muito, então, para cada iteração ele ia me mostrando os grupos. Tem a Silhouette, que é um dos arquivos que eu mostrei que tem, Silhouette.java. Isso é uma forma de calcular o quão bem representado um texto está no grupo que ele está. Então, ele vai comparar aquele texto com todos os do seu grupo, e vai sair o resultado de 1 a menos 1. Próximo de 1 bem classificado, próximo de menos 1 mais classificado, 0, tanto faz. Ele poderia sair em um grupo ou em outro. Então, isso também é uma medida, é uma fórmula também que você implementa bonitinho e dá tudo certo no final. Um outro arquivo para pós-processamento é simplesmente uma coisa super boba, mas não vem de palavras. Já viram não vem de palavras em vários lugares? Então, o que eu falei? Ah, vou exportar do meu algoritmo para cada grupo as palavras que mais aparecem. Então, aqui tem as palavras, aqui é um grupo, suponha. Ah, a palavra fraud aparece 92%. 92%, desculpa, não. 92 vezes. Então, você fala, ah, essa palavra é muito representativa. A palavra work aparece 119 vezes. A palavra céu aparece 86%. Então, você vai saber o quanto cada palavra aparece. E na nuvem de palavras ele mostra isso. Então, ele coloca quanto mais escuro, mais importante, e quanto maior também mais importante. Então, ele coloca por cor e por tamanho. Então, a gente vê que no grupo zero tem palavras relacionadas à economia. Tem company, price, product, growth, profit. Então, são todas palavras relacionadas à economia. No grupo um tem film, show, actor, director, move. Tudo está cortado, às vezes, porque eu cortei para o radical. Então, company está cortadinho, as palavras vão estar meio cortadas. Tem várias palavras que são relacionadas, music, song, tudo que é relacionado a cinema, Hollywood, música, filmes. Virou outro grupo. Aí tem um outro grupo, que é o game player, que ele misturou. Acho que um pouco de esporte e um pouco de coisas de jogos online. Então, ele deu uma misturada que ele não soube distinguir. Talvez esse grupo poderia ser quebrado em dois. Então, ele tem England, Second Player. Várias palavras que são relacionadas a esporte e jogos. Tem outro grupo que é mais político. Ele tem Govern, Country, Police, Public. Várias palavras relacionadas à política. E tem esse outro grupo que ele pegou coisas mais de website, de telefone. Outras palavras que ele não conseguiu encaixar em outros grupos. Relacionadas a coisas digitais ou coisas do tipo. Então, você vê que mesmo reduzindo muito as dimensões, tirando muitas palavras da minha análise, continua uma coisa consistente. Está fazendo sentido o agrupamento. Talvez você possa falar, talvez alguns grupos pudessem ser quebrados em dois meses. Você precisa que eles sejam quebrados em dois? Ah, preciso. Precisa ser mais específico. Então, aumenta. Ao invés de cinco grupos, que eu coloquei de zero a quatro, você coloca seis, coloca sete, coloca oito. Para quebrar cada vez mais e ser mais específico. Mas isso depende do problema. Falando um pouquinho de carreira, as pessoas sempre me perguntam sobre como é trabalhar com análise de dados, como é cientificidade, como trabalhar com BI, como é mágico, como é incrível, como é um unicórnio incrível, passeando em várias ferramentas. Porque está muito no hype, assim, né? O sonho das pessoas é ser cientista. Cientista de dados. É uma profissão luxuosa, tem um nome bonito. É luxuoso o negócio, né? Mas não é, eu não acho nada de luxuoso. Eu converso com as pessoas que trabalham comigo, eu falo, gente, vocês se sentem super luxuosos? Eu falo, não. Eu me sinto assim. Quando eu descubro que isso não existe, quando o unicórnio não existe, as pessoas se sentem assim. Eu falo, eu também me sinto assim, compartilho. Mas é muito luxuoso. Eu odeio pessoas que tentam vender como se o que elas fazem fosse uma coisa luxuosa e incrível, como se fosse difícil, sabe? Odeio gente assim. Sério, desculpa a live. Mas é que eu realmente tenho um ranço, assim, sabe? Que a pessoa... Não, eu trabalho com inteligência artificial, machine learning, eu sou data science. Scientist, né? Desculpa. E a pessoa fala, não, uma coisa muito difícil, é muito complexo. A pessoa pergunta, como eu posso estudar? Pode, mas é difícil, é acadêmico. Você vai ter que fazer mestrado, você vai ter que fazer doutorado, você vai ter que... Eu fico, tipo, mano, isso não é legal, sabe? Não é, tipo, legal não democratizar esse conhecimento, excluir outras pessoas falando que é matemática, estatística, é super impossível de você aprender. Mas, foi uma crítica aqui, eu... Esse infográfico é bem legal porque ele mostra que é uma área que é um conjunto de várias coisas. Então, não é só técnico, não é só estatístico. Tem pesquisa, tem marketing, tem área de negócios, porque você vai resolver problemas da empresa e você tem que conhecer o negócio da empresa para ver quais métricas ela utiliza, como ela trabalha, quais problemas que ela quer focar em resolver com machine learning e se aquele problema pode ser resolvido com machine learning. Porque tem pessoas que chegam super felizes, Ah, eu queria implementar a inteligência na minha empresa. E você fala, nossa, muito legal, mas o que você quer... Não, eu quero implementar, eu quero... Eu quero inovar, entendeu? E você fala, mas que problema você quer resolver? 100% dos clientes. 100% dos clientes. E você fala, mas que problema você quer resolver? Porque não adianta nada você querer pegar um algoritmo lindo se você não tiver. Mas você tem dados, eles são acessíveis, dá para colocar modelos em produção? Ah, não está armazenado direito, não está limpo, não sei o quê, não tem uma captura legal, porque não adianta não ter informação também. Às vezes tem que começar um step antes. Primeiro, o seu problema pode ser resolvido com inteligência artificial e com machine learning. Você tem dados para conseguir resolver o seu problema, senão vai começar, tipo, ah, vamos ter que montar uma arquitetura para conseguir armazenar seus dados. Então, as pessoas... Blockchain. Essa palavra as pessoas adoram, né? Adoram o blockchain, gente. É uma coisa incrível. Então, envolve muitas coisas, envolve muito soft skills, que eu sempre reforço isso, porque as pessoas acham que elas têm que ser só técnicas. Só que não é só isso, sabe? No dia a dia você, às vezes, lida com várias... Eu lido com muitas barreiras de negócio. Entender como a empresa pensa, como o meu trabalho colabora com as coisas. Eu tenho uma dificuldade gigantesca, é uma barreira pessoal minha. Falo, cara, eu gosto muito de estudar coisas técnicas e estou falhando em entender como o negócio funciona e antecipar necessidades do meu chefe ou da empresa. Então, trabalhem isso também. Coisas para começar. GitHub tem muita coisa. Kaggle, para quem não conhece, é uma plataforma de desafios de IA e Machine Learning. Então, tem desafios que valem 25 mil dólares. Eu queria falar nada não, mas é sério. O problema é que as pessoas se reúnem em times e resolvem... Empresas se reúnem em times e resolvem o problema porque você é um só e tem uma pessoa fazendo uma empresinha de 10 que vai dividir o prêmio. Então, é complicado, mas eu acho muito válido para aprender, porque você consegue ver soluções de outras pessoas, como elas resolveram problemas que você pensou diferente. As pessoas comentam, ah, eu acho que nessa parte você poderia ter feito outra coisa, pensado de outra forma. Ou você coloca a sua solução que deu errado e fala, cara, me ajuda, por que está dando errado? As pessoas comentam para te ajudar. A Lura tem cursos também. Data Science Academy tem vários cursos. Cursera tem muitos cursos legais. Eu coloquei tudo no final desses cursos, tá? E no Medium também tem vários artigos falando de coisas específicas, que eu falei, ah, tem um artigo só sobre redução sobre o radical, só de stop words, só de stemming. Tem artigos específicos sobre isso. Data Hackers é uma comunidade muito legal de Data Science e não é só de IA. Eles falam com profissionais que é engenheiro de dados, quem é BI, quem trabalha com banco de dados. É uma comunidade incrível. Tem no Slack. Eles mandam uma newsletter fantástica, que vem, tipo, dicas de vagas, eventos que vão acontecer em todo o Brasil, não é só em São Paulo que eles colocam. Artigos sobre o assunto de empresas grandes, vídeos. É muito legal. Eu recomendaria se inscreverem. Outra coisa. Serenata de Amor, eu sempre falo disso, porque eles analisam dados abertos. Isso é uma outra coisa que a gente pode usar nossas skills de dados para analisar. Eu coloquei a hashtag DesbloqueiaRose, porque eles têm um bot para analisar os gastos públicos e ele foi bloqueado pelo Twitter. Isso é ridículo. E o Twitter tem que trabalhar melhor as regras de bots. Isso foi uma discussão que foi levantada. Então, se vocês puderem apoiar usando o hashtag DesbloqueiaRose, porque eles bloquearam uma coisa que não invade a privacidade de ninguém, é um bot do bem, que é para ajudar as pessoas a terem mais visibilidade e transparência nos gastos públicos. Então, eles estão enfrentando esse problema. Então, eu coloquei a hashtag para vocês utilizarem DesbloqueiaRose. Primeiro, obrigada pela atenção. Essas são as minhas redes. E uma coisa extremamente importante, feedback. Por que eu peço feedback? Porque eu preciso de ajuda. Eu estou tentando palestrar para tentar quebrar vários medos pessoais. Vergonha, timidez, medo de falar em público, medo de falhar. Então, síndrome do impostor. Então, se vocês puderem dar um feedback real, tipo, ah, eu acho que isso você poderia melhorar. Isso você poderia ter explicado mais, porque eu fiquei perdido nesse ponto. E os slides, os dois links, um do slide e um de feedback. Se vocês puderem responder, eu agradeço muito. É isso. E no final tem vários cursos e referências para vocês olharem, tá? É isso. Obrigada pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas também, eu vou estar por aqui o dia inteiro. Se vocês quiserem perguntar agora, perguntem. Como que é o tempo para processamento disso? Dá para fazer alguma coisa real time? Dá, dá sim. Ou demora muito? Não, demora não. Por exemplo, aqui... O último rodou em, eu acho que, dois minutinhos. Tá? Mas tem gente que fez... Eu fiz em Java. Tem gente que fez em Python. Em Python não roda tão rápido, porque ele é mais alto nível. Então, ele demora mais para rodar, certo? Acho que quem trabalha com Python sabe disso. Então, demorou, sei lá, 10, 15 minutos. E o meu rodou muito mais rápido, porque Java é mais baixo nível. Então, roda mais rápido. Demorou uns três minutos. Mas depende da quantidade de dados que você tem. Depende de como está a arquitetura que está criada para processar esses dados em real time. Como que é a captura. Mas dá para rodar sim, tá? A gente usa muito dados em real time. Diga. Eu trabalho com pesquisa, só que na parte de research. E eu vejo como está na moda, entre aspas, o papel BI e research. Um com quali e o outro com quanti, digamos assim. Para as empresas andarem juntas. Só que eu percebo que tem uma dificuldade muito grande. Talvez, sei lá, um... Ah, eu sou super esperta, inteligente. Sei lá, toda vez que você pede o dado, pede a informação, vem aquela planilha cabulosa. Que você olha e fala, ok, vou fazer um... Você chora. Tipo, ah, legal. Mas você não consegue entender nada. Isso que você falou das soft skills são muito importantes, porque eu não vou ter condições de interpretar o dado do jeito que a pessoa que trabalha com isso, ela está no dia a dia. E qual que é o caminho perfeito para a gente fazer com que essas duas áreas, elas realmente colaborem uma com a outra. Então, por exemplo, eu vou com o que eu quero ou preciso de informação. Chego em BI e peço esse levantamento dessas informações, ou, não sei, BI me manda alguma coisa geral da empresa, e eu com análise de pesquisa vou lá e consumo essas informações, qual que é o melhor jeito? Então, experiência pessoal, eu tenho lidado com isso, por quê? Por exemplo, semana passada eu mandei uma análise por e-mail para várias pessoas, tipo, lideranças, e a primeira coisa que minha chefe me respondeu foi não entendi, fico confuso. Tipo, ela falou isso, e tipo, eu impar em várias pessoas, e eu, que bosta, que droga. Mas por quê? Porque eu estava olhando aquele número o tempo inteiro. Então, para mim, aquela planilha estava ótima. Fiz uma Excel bonitinha, falei, não gosto desse Excel, mas vamos lá. Coloquei no Excel, fiz tudo bonitinho, coloquei em cores, ficou mais confuso ainda. E aí, eu achei que para mim estava muito claro, mas eu parei para pensar, eu estou o tempo inteiro olhando aquilo, eu estou há horas analisando isso. Então, para mim é muito óbvio, mas para as pessoas não é. Então, eu acho que com o tempo você vai ganhando o feeling de como cada pessoa prefere. Tem pessoas que no meu trabalho preferem que eu mande o raw data e elas fazem a análise, elas gostam, preferem, porque, ah, não, eu vou querer fazer coisa específica, só me manda os dados e eu faço a análise. Mas tem gente que não, prefere ver tudo, um dashboard, prefere ver um gráfico, prefere uma tabela. Então, eu acho que é um pouco de incentivar o time a conhecer como que eles trabalham melhor. Pode ser que o meu time trabalhe melhor, que eu deixe as coisas semi-prontas, ou prefere que só mande o número, o número é esse por e-mail e acabou. Ou não, tem que mandar todo um planilha. Então, eu acho que é muito de cada time, cada empresa, de incentivar a trabalhar junto, a fazer reunião para alinhar, como cada um gosta de ver, define um processo de como é feita as análises para poder entregar para uma pessoa, porque cada pessoa vê de um jeito, prefere de um jeito. Eu acho que é muito, é meio que um feeling que você vai pegando com o tempo. Ah, eu gosto, eu sei que essa pessoa prefere assim, prefere que eu explique o que eu usei. Tem gente que não vai querer saber se eu usei Python, se eu usei R, se eu usei. Não quer saber. Tem gente que gosta de saber, ah, mas o que você fez? Ah, como que você analisou? Como que você filtrou? Tem gente que gosta. Eu acho que é meio do time. Mas incentivar o time a trabalhar junto, né? Pelo menos ter uma reunião, sei lá, para conseguir ver como que está trabalhando, o que está errado. Você fala, ah, está errado, vocês estão passando as informações, vocês não estão conseguindo entender. Está dificultando o meu trabalho, porque eu estou quebrando a cabeça, porque vocês não vão ter tempo de refazer. Eu entendo que, assim, às vezes a gente manda, pelo menos assim, às vezes eu mando uma lista de perguntas que eu gostaria que, de alguma forma, com os dados, a gente conseguisse responder junto a essas perguntas. Só que aí me vem coisas assim do tipo, ah, eu tenho o acesso, mas eu não sei se usam ou não usam, sabe? Tipo, algumas informações assim que eu preciso de mais profundidade, mas eu não consigo ter, porque a barreira da comunicação, o que eu interpreto como importante, e a outra ponta também como relevante, ela não está alinhada. Sim. Então, talvez... Sempre que alguém me vem com uma pergunta, eu sempre falo, vem com uma, ah, eu queria saber isso. Por quê? Porque só saber isso não me ajuda. Eu não vou. Se a gente calcular a média, te dá um número mágico, um magic number, para você saber responder perguntas. Porque as pessoas aparecem com magic numbers terríveis. Ah, eu vi num relatório, um 10% de não sei o que, você fala, mas você tem como ver atualizado esse número? Não sei, cara. Mas, assim, essa questão que você falou é bem importante, porque as pessoas têm dificuldade de conversar, a gente tem que alinhar. Por que você quer ver esse número? Explicar. A pessoa tem que ter a sensibilidade de voltar atrás. Por que você precisa dessa análise? Ah, você precisa responder. Mas por que você precisa responder isso? O que você quer? O que você está buscando responder com isso? Porque a pessoa começa a ter uma troca de insights, a pessoa começa a entender como analisar problemas, não só puxar números. É, exato. E eu sinto que é muito, a área acaba virando uma coisa muito mais, estou puxando números. Ah, e não deveria ser. Puxando números e você se vira com essa informação para o que você precisa. Você deveria, os dois conseguirem entender o problema. Claro que você vai conhecer mais do que você quer responder, do que a outra pessoa, mas os dois deveriam para conseguir colaborar e falar, não, realmente, eu acho, mas, porque a pessoa pode falar, eu acho que isso aqui não vai te ajudar. E se a gente fizesse isso, você fala, puta, eu não tinha pensado. E aí vira uma colaboração. Os dois, aí entra na soft skill, os dois lados tem que conhecer o problema. Não adianta só, ah, é um robô que puxa dados. Não existe isso. Pode ser que um dia exista. Isso aí. Mas por enquanto, não. Mais alguém? Pera aí. Eu vi que você, você implementou ele sozinho. Sim, implementei sozinho. Eu queria aprender mais. Aprendi de lado. Tem bibliotecas prontas, eu devia ter ressaltado isso. Eu quis implementar para conhecer, para ver como funciona. Porque vejo que as pessoas já têm dificuldade de ler a documentação e não entende como parametrizar o algoritmo e como melhorar o desempenho dele. Porque não... Como que ele é executado, como ele funciona, eu queria realmente aprender. Aí eu falei, cara, vou tentar implementar na mão, acho que pode ser que funcione. E funcionou, super bem. E você comparou com alguma implementação? Não comparei, eu acho que eu devia fazer isso. É, porque você poderia usar o ECA, por exemplo, que é bem comum no Java, sabe? Sim. Eu acho que ele deve ter caminhos, né? Ah, tem sim. Provavelmente tem sim. Me falaram na época, eu falei, não, eu quero implementar. Porque é legal implementar na mão, às vezes até fica mais rápido pro seu cenário, né? Que você tá testando. Sim, mas é bem legal implementar na mão. Eu recomendo, assim, pra aprendizado, é muito, muito legal. Você conhece mais do algoritmo, entende melhor como ele funciona, vê onde pode ser melhorado, pode fazer uma versão diferente que é a sua versão. Eu gostei. Claro que na vida real isso não vai ser isso. Em muitos casos, vai ser a biblioteca pronta, o algoritmo já tá pronto. Tem a pessoa ali atrás. Na mesma linha do Google aí, você botou lá na publicação de dados lá, que tinha as cidades, falou por duas ocasiões que você puder mudar a parametrização, e aí aquela imagem a cidade ia ficar mais próxima. Eu não sei aonde eu escutei uma frase que é número sobre tortura e pega um qualquer dado, né? Como que a gente faz pra gente não... Como que achar o parâmetro correto? Como que você sabe se a medida correta correta para a parametrização pra você não entregar um dado errado no caso? Tá. Pergunta complexa, por quê? Depende do problema. Eu não sei que problema as pessoas estavam querendo resolver com esse gráfico, tá? Pode ser que fosse um problema específico de uma cidade que talvez tivesse uma característica nessa cidade que é muito relevante e que ela deveria estar junto com essa que tem e essa daqui não tem, sabe? E aí você teria que rodar até que isso acontecesse. Só que isso é um problema que você está forçando também, né? Então, eu acho que depende... Desculpa não ter uma resposta perfeita, mas é que depende muito do problema, depende mesmo. E você... Depende do número de... Essa questão da parametrização tem número de interações que você vai rodar, tem quantos grupos você vai dividir, então, quando não é supervisionado, que supervisionado é mais fácil, tem a resposta final. O não supervisionado nem sempre você tem a resposta final. Se você tiver a resposta final, o que pode acontecer? Você pode comparar. Nesse caso eu tinha, os textos tinham rótulos, mas eu rodei sem rótulos porque eu fui rodar um algoritmo não supervisionado, porque a ideia é automatizar o agrupamento. Poderia comparar. Esse texto de negócios está junto com esse texto de esporte, não faz sentido, acho que o algoritmo não rodou tão bem, tá? Pode ser que... Se você tiver a resposta na vida real, você pode comparar. Sim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Isso é um problema que se chama overfitting, que é sobre ajuste, que se chama, que é basicamente você criar um algoritmo que fique extremamente específico para os conjuntos de dados que você treinou ou rodou. Que é o que ele falou. O que vai acontecer? Você vai rodar para esse conjunto de dados, ele ficar extremamente bom para esse conjunto de dados, para outros ele vai parar de funcionar. Isso é um problema que tem forma de resolver, tá? E tem que ser resolvido, tem que tomar muito cuidado, porque senão ele vai ficar extremamente específico e não vai funcionar. E na hora que você for testar, ele não vai rolar, porque você fala, não trouxe resultado bom, mas para aqueles dados trouxe. justamente porque ele está extremamente específico para aqueles dados. Um exemplo muito legal de overfitting, vocês já viram a árvore de decisão? Vocês sabem como, vocês conseguem, quando eu falo estrutura de dados em árvore, vocês conseguem imaginar? Ou não? Sim? Tá. Então, a árvore tem vários ramos, tem um nó raiz, certo? E ela vai se ramificando. Os algoritmos de machine learning geralmente vão se ramificando bastante, porque são muitas informações. Mas o que acontece? Se ramificar muito, 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 ficar muito grande, vai ficar muito específico. Chama de overfitting e aí tem esse problema que ele falou. Então, é um problema que, é uma coisa que as pessoas têm que se preocupar também. Bom dia. Obrigada. O FPL, é muito vazio, está e hoje existe alternativa para isso. O banco de dados você usa e o banco de dados tem vendedor. Tá, em banco de dados eu usava Oracle, a gente migrou, hoje eu uso o Redshift, que é da AWS. É um banco de dados que não todo mundo usa, mas ele é muito bom, gente. É sério, não é mentira, não é merchan, não, é real. Não estou ganhando nada, dá para isso. Mas ele realmente é muito bom, o armazenamento dele não é por linha, é colunar. Como que eu vou explicar? O processamento é muito mais rápido. Mas enfim, eu uso o Redshift, então, muitos dos dados que eu puxo, tudo dos dados que eu puxo, tem que ser por SQL. Então, tudo eu tenho que escrever, escrevo muitas queries no meu trabalho. Então, tudo eu tenho que escrever uma query, eu tenho que saber escrever uma boa query, automatizar um report com uma query. Então, por isso que eu coloquei SQL, eu acho que provavelmente por isso que SQL está entre as top linguagens utilizadas, justamente para você ter que puxar os dados. Se você trabalha com BI, você vai ter que escrever muitas queries. Eu acho que também tem aquele lado de já ter todo o Data Warehouse criado, talvez um conceito aí muito mais antigo, talvez. Sim, também. Pelo menos são de trabalho, tipo, as coisas são antigas, então... E a gente não pode... tem aquela questão de privacidade de dados, então... Poder usar o Google Analytics? Poderia, mas eu não posso. Porque eu não posso compartilhar informações da empresa, é extremamente sigiloso. Então, não tem como compartilhar. Então, você acaba tendo que puxar a raiz do query, do banco, direto. Isso tem certos problemas, mas... Isso é um outro problema do modelo relacional, relacionamentos. Então, você tem que fazer muitos joins entre as coisas. Isso é problemático, às vezes. Mas é por causa dos algoritmos, na hora que eles estão rodando, eles relacionam e salvam informações? Não, não. É porque depende de como está feito o banco. Depende, falando um pouquinho, a gente mudou para o banco de dados. Dependendo de como está o banco de dados, a gente tem que fazer alguns casos. Agora tem bancos de dados não relacionais, não ciclo, que ajudam muito. Mas, dependendo da empresa, tudo é relacional, que é o meu caso. Então, tudo tem que ser um join e tudo... Tem as pessoas que têm dificuldade e aí os dados não batem, não fazem sentido, porque está fazendo o join errado, não conhecem as tabelas muito bem, porque as tabelas, geralmente, têm umas 50 colunas absurdas. Mas é a vida. É, você vai aprendendo, você vai ralando, suando. Não, pode falar. E falando para o curso também, às vezes você tem, tipo, o seu modelo de banco real-time, não relacional, aí você vai ter um outro modelo que vai ser, tipo, para dados analíticos, que é a partir do nível que vai ralando, que é o número de números normalizados. Que não é o modelo... Sim, exato. Já tem queries específicas para fazer agregações, por isso que o colunário é muito bom. Aí, dependendo da empresa, às vezes, esse custo é muito caro, porque para você, tipo, duplicar seu dado e escrever isso de várias formas, assim, no join, acaba sendo muito custoso, né? Porque é o que o modelo relacional resolve muito bem. E por isso que eu acho que entra um pouquinho nessa linha, assim, ah, relacional, não relacional, que vai com outro modelo de gás, vai com outro banco de dados. É, só para entender que é bastante usado, mas é mais em questão de mercado do que, tipo, de... Nossa, isso aqui é muito bom para ele. É, exato. Não é uma questão de ser muito bom. Não. Como já está feito. Mais alguém? Ok. A gente pode conversar depois também. Tá bom? Obrigada pela atenção de vocês de novo. Obrigada. Obrigada.